Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E começamos o ano já com uma receita top, né? Isso mesmo! Gente, um bolo de chocolate confeitado, feito no liquidificador, rapidinho, fácil e vai com frutas. Nossa gente, ficou uma delícia! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita! Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Para esta receita, nós vamos usar dois ovos, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, duas xícaras de açúcar, 3 quartos de xícara de chocolate em pó. Eu estou usando 50% de cacau. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de chá de café solúvel. Uma colher de café de bicarbonato de sódio. Meia xícara de água quente. A xícara que eu estou usando é de 200 ml. Primeiro eu vou dissolver o café na água quente. Se você não tiver o café solúvel, pode ser também aquele café de garraça. Agora no liquidificador eu coloco os ovos, o leite, o óleo, o açúcar, o cacau, vou bater ligeiramente e venho com a farinha de trigo e o bicarbonato. Coloco o café Vou bater Não precisa bater demais o bolo, porque bolo de liquidificador não precisa bater muito tempo, não. É só misturar os ingredientes. Agora, por último, coloco o fermento em pó. Bato rapidinho E vou transferir para a forma. Eu estou usando uma forma de 20 cm de diâmetro. E vou usar também papel manteiga no fundo. Venho com desmoldante caseiro Tem uma receita aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês e vai aparecer um card também. Unto a forma no fundo e nas laterais. Agora, coloco o papel manteiga e unto novamente o papel. Música Transfiro a massa E levo para assar forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 45 minutos. Ou até que você espete um palito e saia limpo. Agora, eu vou preparar o recheio, que é uma ganache de chocolate muito simples. Vou colocar 200 gramas de chocolate. Eu estou usando 100 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas de chocolate meio amargo. Mas, pode usar o chocolate da preferência. Coloco em um pote e vou levar o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, até ele derreter totalmente. Depois, acrescento 200 gramas de creme de leite. Agora, vou cobrir com um plástico e vamos deixar esfriar a nossa ganache. Eu fiz duas receitas dessa ganache. Uma para o recheio e uma para a cobertura. Agora que o nosso bolo já está assado, vamos retirar o forno. Música Vou esperar esfriar para a gente desenformar. Vou passar a faca para soltar o bolo. Música Meu bolo já está frio, já desenformei e cortei ele ao meio. Agora, na forma, eu vou forrar com um plástico e vou colocar a primeira parte do bolo. Esta parte é a que vai ficar para cima. Então, eu deixo ela para baixo e venho com uma calda de leite condensado e leite. Coloquei 3 colheres de leite condensado no frasco e completei com leite. Agora é só agitar e molhar o bolo. Música Venho com a ganache de chocolate. Música E a outra parte do bolo. Música Tira o papel manteiga. Música E vamos molhar com a calda. Música Agora, cubro com o plástico. Música E levo à geladeira por, no mínimo, 2 horas. Nosso bolo já está gelado, vamos transferir para o prato. Música Agora, vou cobrir o bolo com a ganache. Vou espalhar e alisar. Música Eu tenho aqui duas barras de chocolate ralada. Uma de chocolate ao leite e uma de chocolate meio amargo. Misturei e venho cobrindo as laterais. Música Agora, vamos finalizar o bolo com frutas. Cortei aqui o abacaxi. Música Kiwi. Música Morangos. Música E umas cerejas. Música Tenho também pêssego em calda. Música E vou colocar uns pedacinhos de chocolate nas bordas, só para dar o acabamento. Música E finalizamos o nosso bolo com as cerejas. Delícia! Música Agora, vamos cortar para ver como ficou? Vamos! Música 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 Gente, e olha que bolo! Molhadinho! Música Delicioso! E essas frutas aqui, né Claudemir? Nossa, ficou maravilhoso! Ficaram uma delícia! Gostaram, meus amores? Espero que sim! Beijos! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Música Música Tchau!